É um pouco mais difícil você aplicar, você colocar isso na prática, né, mas o fundamental é saber ouvir e contar em prática. Foi muito rápido mesmo, eu também fiquei espantado, porque 10 anos, em 3 meses, como assim? Cristiane tocou num tema que foi transparência, ponto. Quem sabe, é bem tranquilizante, né, você conseguir aplicar difícil, deixar o celular...